Relativamente à questão das pensões, é conhecido o ponto de partida que o PCP assumiu na discussão desta questão relativamente ao orçamento de Estado para 2018, nós considerávamos duas questões que eram para nós centrais, a primeira de que os aumentos das pensões não se deviam ficar por aquilo que determina a lei das regras de atualização automática das pensões, portanto devia ir-se além do limite, além daquilo que resulta das regras de atualização da lei e adiantámos que na nossa perspectiva o critério devia ser de fixação de um mínimo de 10€ normalmente das pensões, que naturalmente tem um efeito mais relevante nas pensões mais baixas porque é nessas em que a atualização pode ficar aquém dos 10€. O avanço entretanto registado foi a disponibilidade do Governo para trabalhar a partir desses critérios adiantados pelo PCP, estando ainda por definir aspectos de concretização da medida, nomeadamente a relação ao universo e a relação aos termos de aplicação do aumento, portanto esses aspectos ainda não estão fechados, o Governo adiantou a necessidade de fazer essa discussão, mas portanto registamos obviamente de forma positiva o facto de haver o avanço em relação à consideração desse critério do mínimo de 10€. Também em relação à matéria fiscal tem havido alguns avanços relativamente à abordagem das questões relacionadas com o IRS e relacionadas em particular com o mínimo de existência e com os escalões do IRS, portanto como é sabido o PCP já desde 2016 tem vindo a insistir na necessidade de consideração das alterações ao mínimo de existência que permitem definir o limiar abaixo do qual os cidadãos ficam isentos do pagamento do IRS e também uma franja que ainda assim é considerável de cidadãos para os quais o IRS acaba por ser reduzido por efeito do mínimo de existência. O PCP adiantou o valor de 9.350€ a que o Governo contrapôs o valor de 8.850€, portanto está ainda em discussão a fixação de um valor para o mínimo de existência que permita consolidar digamos assim esse avanço, mas há uma perspetiva aberta de avanço em relação às questões do IRS também em torno das matérias relacionadas com o mínimo de existência. E em relação aos escalões houve também o avanço na consideração de uma redução do IRS para os beneficiários, para os sujeitos passivos do segundo e do terceiro escalão em condições que ainda estão por determinar, portanto quer em relação às limiares dos escalões quer em relação às taxas há ainda uma discussão a fazer, mas portanto houve algum avanço nesta discussão em relação aos escalões do IRS. A proposta que o PCP apresentou apontava para a possibilidade de se considerar um benefício de 300€ de redução no IRS para a generalidade dos contribuintes que estão no segundo e numa parte significativa do terceiro escalão, com a possibilidade que nós consideramos que devia ser admitida de nos escalões mais elevados, portanto acima dos 80.000€, haver um agravamento da taxa de IRS que não tendo obviamente um impacto na receita muito significativo, não deixa de ter um valor do ponto de vista da fixação do critério de aliviar impostos àqueles que têm menos e tributar de forma mais efetiva quem tem maiores rendimentos. Mas portanto essas matérias estão obviamente ainda também em discussão. Isto são dois aspectos de um conjunto de várias matérias que o PCP foi trazendo à discussão ao longo do tempo, com a noção de que não há obviamente orçamentos aprovados previamente, nem há orçamentos de Estado que à partida se possam dar como aprovados, mas que há um compromisso de exame comum do orçamento de Estado por parte do PCP com o Governo, que nesse exame comum na nossa perspectiva devia incluir quatro ou cinco matérias que considerámos desde o início essenciais. Uma primeira que já referi que tem a ver com as pensões, uma segunda que tem a ver com a fiscalidade, uma terceira que tem a ver com os direitos dos trabalhadores e a eliminação de restrições dos direitos dos trabalhadores que ainda persistem e duas últimas matérias que se cruzam que têm a ver com o investimento público e com o funcionamento dos serviços públicos. Portanto, relativamente à questão das pensões, já dei conta daquilo que é, digamos assim, o desenvolvimento positivo que registramos em relação a esta matéria. Em relação à matéria da fiscalidade, para além das questões do IRS, há ainda outras matérias pelas quais o PCP se tem batido e que consideramos que são relevantes do ponto de vista da consideração da política fiscal. O englobamento obrigatório dos rendimentos acima de 80 mil euros, para garantir mais igualdade em sede de IRS, para que os rendimentos do trabalho não sejam tributados de uma forma mais significativa do que são, por exemplo, os rendimentos com dividendos de ações ou de outros rendimentos de capital. Também a questão relacionada com a derrama, com o aumento da derrama estadual para as empresas que têm mais de 35 milhões de euros de lucros. É uma proposta em que o PCP tem insistido. Houve, inclusivamente, em maio, abertura da parte do Primeiro-Ministro no debate quinzenal em que foi admitida essa possibilidade e nós estamos ainda a bater-nos para que o próximo Orçamento do Estado possa considerar essa possibilidade. Há, obviamente, outras propostas que o PCP tem adiantado, nomeadamente a possibilidade de redução da taxa máxima do IMI para 0,4, proposta em que, de resto, já insistimos em 2016 e em que voltamos a insistir naturalmente. E há outras matérias de natureza fiscal que, não tendo tanto impacto, não deixam, obviamente, de ser consideradas no quadro deste exame comum. Relativamente às questões relacionadas com a eliminação de restrições a direitos, A perspectiva que o PCP colocou é também muito clara. É a ideia de que as restrições a direitos dos trabalhadores da administração pública devem ser eliminadas. E isso implica, em alguns casos, não assumir novos compromissos, mas dar concretização aos compromissos que já estão assumidos, nomeadamente, por exemplo, em relação à matéria de descongelamento de progressões nas carreiras da administração pública. Já há um compromisso inscrito no Orçamento para 2017 que aponta a perspectiva de se iniciar, em 2018, o descongelamento das progressões nas carreiras. Na nossa perspectiva, quer em relação ao descongelamento das carreiras, quer em relação ao conjunto de outras matérias em que há essas restrições, nomeadamente o trabalho extraordinário e noturno, as questões que têm a ver com um conjunto de outras matérias abrangidas, as horas de qualidade na área da saúde. Portanto, um conjunto de outras matérias que são abrangidas por essas restrições, a nossa perspectiva é que devem ser eliminadas e deve-se encontrar o quadro para a sua reposição, que, naturalmente, particularmente em relação ao descongelamento da produção das carreiras, não nos parece adequado que ultrapasse o período da legislatura. Aliás, pelo contrário, julgamos que a questão do descongelamento da produção das carreiras tem, naturalmente, que ficar concluída nos dois anos que restam desta legislatura, portanto, 2018 e 2019, e não vemos razão nenhuma para que o orçamento de 2018 não concretize essa perspectiva. Em relação às questões relacionadas com o investimento público e com o funcionamento dos serviços públicos, estas são duas matérias que se cruzam, porque, naturalmente, o investimento público não está desligado da melhoria das condições de funcionamento dos serviços públicos, nem os serviços públicos podem dispensar o aumento do investimento público para poder ultrapassar alguns dos problemas que ainda hoje enfrentam. Nós identificamos uma situação que é preocupante e que resulta de décadas, em alguns casos décadas, de opções de restrição do investimento público que conduziram, em muitas circunstâncias, os serviços públicos a confrontarem-se com consequências negativas que são duradouras e, em alguns casos, vão perdurar no tempo. Basta olharmos para aquilo que acontece na área dos transportes públicos para percebermos que muitos dos problemas que hoje se verificam nas empresas públicas de transportes têm a ver com anos e anos de desinvestimento que não se conseguem recuperar de um dia para o outro, mas consideramos que é fundamental que o orçamento de Estado para 2018 encara uma perspectiva de resposta no plano de investimento público que permita resolver alguns dos problemas com que estão confrontados os serviços públicos, sem prejuízo, de outros problemas dos serviços públicos que têm que se resolver, nomeadamente com a contratação pessoal, com a dotação dos meios humanos de que os serviços públicos necessitam, nomeadamente com a contratação de assistentes operacionais, de contratação de profissionais de saúde, portanto, um conjunto de matérias que estão identificadas nesse plano. Em concreto, em relação às questões do investimento público, suscitámos a apreciação de 5, 6 áreas que nos parecem mais relevantes. Portanto, para além da saúde e da educação, que são áreas em que o investimento público é absolutamente essencial para vencer alguns dos problemas que estão identificados, também na área dos transportes isso acontece. A área das florestas é também uma das áreas que sublinhámos, que chamámos a atenção na discussão que tem vindo a ser feita, que tem que ter uma resposta no plano de investimento público, porque os problemas da floresta e, em particular, os problemas dos incêndios não se resolvem com alterações legislativas, a lei pode ser sempre alterada e melhorada naquilo em que esse melhoramento possa ser feito, mas, no essencial, o problema da floresta e o problema dos incêndios florestais é um problema de falta de investimento público e, portanto, têm que ser encontradas linhas de resposta a esse problema com o reforço do investimento público na área das florestas. E também as questões relacionadas com a habitação e com a cultura são duas áreas de investimento público que consideramos que devem ser consideradas no orçamento para 2018. Este conjunto de matérias que adiantei são as cinco matérias que consideramos ao longo desta discussão que já decorreu no exame comum do orçamento na discussão com o Governo. Naturalmente, a proposta de lei do orçamento só estará fechada enquanto proposta no momento em que o Governo a apresentar na Assembleia da República e, portanto, até esse momento não há certeza relativamente àquilo que são as opções do Governo relativamente a cada uma destas matérias e, de resto, a experiência de orçamentos anteriores mostra que é mesmo quando a proposta estiver entregue que se possa fazer essa apreciação relativamente àquilo que ela comporta, sem prejuízo, obviamente, da apreciação da proposta ter de ser feita no momento em que ela for conhecida na sua íntegra e em todas as suas dimensões para que se possa fazer essa avaliação.